Equipa Bravo-Boucau FC empata com a Equipa Café Hermera FC, o score 4 a 4. E a equipe Café Hermera FC até esfora da Cormean, a Equipa Bravo-Boucau FC até esfora da Cormutin. A equipe realizou a oportunidade para o clube do Cidanebe Existe, a equipe expressa o talento, o livro e a modalidade de futebol. A corrente de futebol é só o talento, a equipe Abel-Boucau FC entra na Cormutin. A equipe chairman supports a aniquita, o Cidanebe Existe, a equipezil de onwardsle, a equipe efese. O resultado é o jogador Rússica Fermeira FC, mas lá vai lá com vontade, onde continua a pressão para o adversário da equipa, bravo, balcão FC, tenta atuar e lidera o golo, mas bem lá consegue, também reta no ataque, macaco, Rússica, bravo, balcão FC, onde lidera aquele golo, tolo, guarda-rede, equipa Rússica Fermeira FC, onde muda a escolha, saiba 3 a 0. O resultado é o jogador Rússica Fermeira FC, mas com a ambição, não mostra vontade, o espírito competitivo, e o Rússica Serviço Amutu, domina o meu campo, não lidera aquele jogo, o golo, ira, onde muda a escolha, saiba 3 a 1, e a primeira parte. O resultado é o jogador Rússica Fermeira FC, onde continua a mudança, varia, saiba 4 a 1, e a primeira parte. O ritmo do jogo consegue aumentar o golo, tolo, guarda-rede, equipa, bravo, balcão FC, ou de ralo, empata o resultado 4 a 4, e termina o jogo, segunda parte. David Gonçalves, GMN.